O que foi? O que foi, garota? O que você quer? Como assim você quer que eu passe uma mica em você? Você tá se sentindo feia? Hum, eu não tenho nada a ver com isso. Ai, para de implorar. Tá bom, vai, eu faço. Ai, que mina chata. Cadê suas makes? Pra eu fazer só make, né? Como assim você não tem? Vou ter que gastar as minhas maquiagens pra fazer em você? Nossa, eu não tô acreditando. Ai, que saco. Garota chata. Ai, mas tudo bem, né? A gente tem que fazer voações. Eu faço em você, eu faço. Ai, ai. O que que é, garota? Ai, fica me olhando. Bom, eu tenho alguns produtos aqui que eu vou usar pra passar nessa sua pele. Deixa eu olhar como tá sua pele. Nossa, que pele horrorosa. Super seca. Você não passa indiretante, não? Hum, pele horrível, tá? Vou ver se eu consigo te ajudar aqui. Esse aqui é muito caro, tá? Eu vou passar bem pouco no seu rosto. Porque assim, né? Se eu não passar, não vai ficar com um aspecto bonito. Tsc, ats... Tsc, 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 tsc... Tsc, tsc. Tsc, tsc. Vou gastar esse produtos com o shampoo. Tsc, tsc, tsc. espalha, espalha, espalha pronto, tá bem hidratado tá seco sua pele esse é o melhor serum que tem pra passar mas não tem problema shh, jarabe agora eu vou passar esse daqui que é um serum potencializador e esse serum aqui vai ajudar a sua pele tá, sério se você não começar a cuidar da sua pele você vai ficar uma velha horrorosa escuta o que eu to falando depois no dia que eu não descer esse aqui é o melhor, tá querida? tic 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 ótimo tic tic espalha tic 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 Essa é a base mais velha que eu tenho, vou usar em você. Fica quieta, garota. Eu acho que vou ter que acabar com a minha base. Porque o tanto de base que vai nessa pele sua, hein? Minha filha de Deus. Só para poder tampar esses... Crater horrorosos aí, vai muito, hein? Mas eu posso comprar um cimento para passar no seu rosto. Vai ficar bem melhor. Agora eu vou espalhar, tá? Fecha os olhos. Ótimo. O que foi que você tá olhando? Eu vou usar meus pincéis, né? Eu tenho alguns pincéis aqui que são novos, tá? Eu vou usar eles em você. Isso aqui pra fazer seu olho. Eu tenho esse pincel aqui, que ele é lindo. Ele é de sereia. Eu vou usar em você porque eu não tenho outro. Mas não costuma não, tá? Depois disso, eu vou ter que jogar fora. Vou te fazer isso. Vou pegar o bocinho aqui. Vamos lá. O que é que ficou comér'T? Eu vou pegar o barque daima. Chica, chica, chica!!! Chica, chique... Chica, chica!!! Chica, chica, chica!!! Pronto! Vamos enfsutar? Agora eu vou passar um corretivo nessa sua cara Pra área dos olhos, né? Essa olheira é enorme Faz com tempo que você não dorme Imagina Isso aqui é caríssimo, tá? Ele é maravilhoso São produtinhos da Chiclan, tá? Pronto Vou espalhar também Agora do outro lado Olha a cor da minha esponjinha Você tá deixando ela toda suja Com essa sua feiura Pronto Vou passar agora Um contorno nessa cara Que foi, garoto? Nunca vi maquiagem Esse aqui é da Chiclan também Maravilhoso, tá? Eu adoro Ele tem um cheirinho de chocolate maravilhoso Ai, que toque eu estar com você Pronto Agora vamos espalhar, né? Deixa eu espalhar Pronto Pronto Ficou lindo Agora a gente vai fazer um blush Vou passar um blush nessa sua pele Esse daqui Esse daqui É de morango E ele é maravilhoso Não vou passar muito, né? Porque você não merece Então sou isso, vai ser Isso Pronto 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 Ah, que canseira, né? Agora é de hora dos seus olhos Eu tenho essa palheta aqui E eu vou usar um pincel E eu vou usar um pincel em você, né? Deixa eu ver Com esse pincel que eu vou utilizar Eu odeio ter que usar um pincel em você Ai, deixa eu passar essa cor aqui Vai ficar mais bonito Deixa eu fazer Espalhar certinho Tem que esperar bem, né? Espalhe, espalhe, espalhe Espalhe, espalhe, espalhe Espalhe Espalhar bem aqui, né? Pronto O que que é? Agora a gente vai passar Eu amo esse rímel, né? Eu amo esse rímel Infelizmente eu não tenho outro Para passar em você Esse aqui é o melhor rímel que tem Calma, garota Se você não parar de falar Eu vou te borrar inteirinha Para de falar Embaixo Beautiful Não, não vou passar Não, não vou passar Ai, ai Ai, o batom é verdade, né? Só com uma boca seca Deixa eu ver se eu acho alguma coisa Olha só que milagre Eu achei um palco É esse daqui, tá? Ele é lindo Ele hidrata a boca Ele deixa a boca perfeita E deixa o aspecto bem rosadinho Nossa, que bonita, que vigo E por isso é uma pessoa muito amorosa Eu vou passar o meu brilho em você Esse brilho aqui Ele é um brilho De sorvetinho De ice cream Enfim Eu vou passar em você Porque eu sou muito amorosa Fica quieta, garota Ele é muito De cheiro maravilhoso Pronto Ai, ai Te deixei linda Pelo menos uma vez na vida, né? Que a gente tem que fazer uma porção O que foi, garota? Olha para frente Você tá me incomodando Vai, 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 vai Ai O que foi? Olha para frente Hum